A gente sabe que o janeiro é tempo de queimar os estoques antigos para dar lugar às novas coleções. Também no comércio de Rio Preto não é diferente. Essa tática é apostar em descontos, aqueles generosos que todo mundo gosta, mas também é um momento do consumidor ficar bastante atento às dicas do Procon e garantir aí uma compra bem mais tranquila. O ano começa com muitos compromissos e dívidas, mas a parte boa são as liquidações. Isso sim deixa o cliente feliz. Essa estratégia, segundo a comerciante Gabriela, é importante para renovar o estoque e vender no mês considerado mais fraco para o segmento. O nosso foco em janeiro é sempre as voltas-aulas. Então a gente tem todas as leggings, os shortinhos, tênis, temos promoção de calçado, muito desconto, até 50% de desconto em calçado. A Marlene é cliente fiel da loja e no terceiro dia do ano já foi fazer o pagamento de uma parcelinha e acabou comprando uma roupa que estava na promoção. Estou querendo ver uma saia, uma blusa, pagar e comprar, aproveitar as promoções. Economiza e cabe no nosso bolso. Metade dos produtos dessa loja de moda casual e esportiva estão em promoção. O foco vai para os tênis. Esse, por exemplo, que custava R$ 500, agora está R$ 300 e pode ser dividido em até 10 vezes no cartão. A promoção começa em torno de 20% e vai até 60%, 70%. É óbvio que esse que está com um percentual mais agressivo, mais forte de desconto, eles já estão com a grade também comprometida, já está com a limitação de estoque baixa. Então tem que correr. O diretor do Procon alerta que na hora da compra, em época de liquidação, o consumidor deve tirar todas as dúvidas e estar ciente do que tem direito. Essa troca do tamanho, da cor, que você vai dar de presente, ela não é obrigatória. O consumidor às vezes tem essa falsa impressão. Então antes de entrar no comércio e realizar a compra, certifique-se qual é o critério. Olha, se eu quiser trocar por outro produto, posso? Eles vão te orientar sim ou não e você vai pedir para anotar isso no verso da nota fiscal. Ou se tiver um cartaz afixado que conte esse procedimento, tire foto. Tudo isso serve. Agora, não quis resolver, procure o Procon. O nosso atendimento aqui é das 9 às 16, de segunda a sexta-feira. E tem as redes sociais do Procon, que você pode acessar e lá também fazer sua reclamação.